Turma do Folclore Água é fonte de vida Recurso pra sobreviver E os riachos são cheios de água Pra todo mundo beber Água vem da cachoeira E vem da chuva que cai Flores precisam dela pra viver E também os animais Água para beber Água pra se banhar Água Água de rio Água de mar A natureza nos brinda Não vamos desperdiçar Juntos fazemos um mundo melhor Para ela nunca faltar Ela é o azul do planeta E temos que preservar Com alegria no dia da água Vamos todos celebrar Água para beber Água pra se banhar Água Água de rio Água de mar Água para beber Água pra se banhar Água Água de rio Água de mar Água de rio 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 Água de rio